Ao todo vão ser aplicados 98 milhões de reais no reajuste de 105 procedimentos de alta complexidade em cirurgias cardiovasculares realizadas pelo Sistema Único de Saúde. A medida já passa a valer a partir de novembro e deve beneficiar mil cirurgiões de todo o país. Um médico que hoje recebe honorários de 1.330 reais, por exemplo, para realizar um procedimento de ponte de safena, vai passar a receber 3.800 reais. Além disso, o valor pago a hospitais que realizam procedimentos pediátricos vai ser reajustado em 20%. A ideia, segundo o Ministério da Saúde, é aumentar a quantidade de cirurgias de coração realizadas na rede pública. Nós temos uma expectativa de um crescimento de pelo menos 15% das cirurgias cardíacas realizadas no país. Nesse ano passado foram realizadas 67 mil cirurgias cardíacas. Isso vale para hospitais públicos e privados filantrópicos que sejam contratados pelo SUS.